Terça-feira, 19 de novembro de 2019. Rua Oriente Nubrais, a principal rua de negócio da região. Aqui você faz suas compras, aqui você faz negócio e um lugar muito interessante por ter uma diversificação muito grande de raças, chineses, orientais, coreanos, africanos, enfim, um lugar para você vir com tranquilidade, segurança, fazer suas compras de final de ano e depois agradecer também por esta grande graça durante o dia.